Nossa punk da vez é considerada uma erva daninha das mais difíceis de se eliminar em muitas lavouras, mas aqui seguimos outra linha. Se não pode combatê-la, que tal comê-la? Te apresentamos a trapoeraba. Oi amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Plantas que Curam. Aqui é a TV caviar, onde sua saúde está em primeiro lugar, façam sua inscrição, deixem seu like e principalmente compartilhem em suas redes sociais. Olha, fazendo isso você vai tornar sua rede mais atrativa, hein? A trapoeraba, como Melina SP, é uma herbácea florífera originária dos trópicos. No Brasil, pode ser encontrada em várias regiões e seus nomes populares incluem trapoeraba, trapoeraba, olho de Santa Luzia, andaca e Santa Luzia. A planta pode atingir até 40 centímetros de altura e exibe folhas e caules roxos com flores, que podem ser rosas, roxas ou de tons azulados, por exemplo. É uma planta que cresce e se propaga rapidamente, se multiplica facilmente e pode. Seu lado pão possui usos variados. O sabor remete ao Ora Pronobis, mas de forma mais suave e com menos baba. Na panela, amaciam rapidamente e possuem um aroma delicioso. Depois de cozidas, podem virar bolinhos, fritadas, suflês, também ingrediente para pães e tortas, utilizadas no preparo de refogados, ensopados, preparadas com arroz e no cozimento de omeletes. Já as flores podem ser consumidas in natura em saladas ou utilizadas para decorar pratos. É uma planta com alto poder diurético e por esse motivo é usada em afecções urinárias e retenção de urina. Nesse caso, fazer banho de assento com ela. Em forma de chá, na medicina popular, é usada para evitar retenção de líquidos, eliminar toxinas do organismo e na prevenção do envelhecimento precoce. E como se prepara o chá de trapoeraba? Aqui estão os ingredientes que são, uma xícara de água, uma colher de sopa de trapoeraba fresca picada. Modo de preparo. Primeiramente, ferva a água. Assim que a água começar a ferver, apague o fogo. E adicione a trapoeraba. Por fim, abafe o conteúdo usando uma de tampa e espere ao menos 10 minutos antes de peneirar e servir. Auxilia na melhora de cistites e inflamações do aparelho urinário. É rica em proteínas, fibras e sais minerais como cálcio, magnésio e zinco. Possui ação anti-inflamatória e anti-reumática. Também combate inflamações nos olhos. É tônico do coração, sendo indicado seu chá para tratamento da angina. Receita de suco verde de trapoeraba. Ingredientes. Três xícaras de melão picado maduro. Suco de um limão. Duas xícaras de chá de trapoeraba picada à mão. Um pepino pequeno. Modo de preparo. Em primeiro lugar, coloque todos os ingredientes no liquidificador. Logo após, bata tudo até ficar homogêneo. Se preferir, coe o suco verde antes de tomar e está pronto. Receita de salada com trapoeraba. Ingredientes. Um punhado de trapoeraba picada à mão. 200 gramas de tomate cereja. Suco de um limão. Sal a gosto. Modo de preparo. Logo depois de lavar bem os ingredientes, coloque a trapoeraba e o tomate cereja em um recipiente para a salada. Em seguida, tempere com sal a gosto e limão e pronto. Se quiser, adicione um mix de folhas para tornar sua salada ainda mais nutritiva e apetitosa. Efeitos colaterais. Em geral, não há contraindicações para o uso da trapoeraba. Mas tome cuidado e evite exageros caso você esteja grávida ou for diagnosticada com doenças crônicas que prejudicam o funcionamento dos rins. No mais, ela é uma planta medicinal que pode ser usada de várias formas e não só como um chá de ervas. E aí, gostaram desse vídeo com receitinhas culinárias com a trapoeraba? Então visite sempre o canal TV Caviar. Até o próximo vídeo!